Durante toda a fase de processo, eu acho que até excederam, de facto. Eu era um cético em relação à metodologia e, numa primeira fase, confesso que não esperava os resultados que obtivemos e, realmente, no final do processo todo, chegámos a conclusões muito práticas e atingimos e cumprimos claramente os objetivos que tínhamos traçado no início. E, portanto, foi, de facto, uma surpresa agradável para mim.